Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise Batista, eu sou corretora de imóveis em Orlando e esse é o quarto e último vídeo da série sobre contabilidade na Flórida com a querida Carol Larson. Obrigada, Carol! Obrigada mais uma vez, Denise. Tão gostoso estar aqui aprendendo com você. E hoje a gente vai falar um assunto super importante, FIRPTA! Quando as pessoas ouvem essa palavra, Carol, elas surtam. Sim, ninguém sabe o que é essa palavra feia, complicada, que nem esse tal desse FIRPTA. É verdade. Explica pra gente quando se aplica o FIRPTA, quando a gente consegue a isenção, como é que funciona isso, Carol? Porque você trabalhou num caso meu essa semana e é realmente muito importante pra gente poder se prevenir desse imposto. O FIRPTA é aquela retenção de 15% que acontece quando um não residente vende um imóvel aqui nos Estados Unidos. Lembrando que a retenção aplica-se pra pessoa física estrangeira e também pras empresas estrangeiras. Então tem muita gente que tem empresa fora dos Estados Unidos e compra imóvel aqui e esquece do detalhe que o FIRPTA aplica-se também. Não é só pra pessoa física. Então primeiro vamos destacar, é uma retenção. Porque as pessoas piram. Acho que é um pagamento de imposto. Acho que vai pagar, né? Que a receita vai ficar com dinheiro. As pessoas piram, já ficam loucas que acham que perderam dinheiro. Não, calma gente, é uma retenção. Uma retenção. Como eu já disse algumas vezes em outros vídeos, o FIRPTA foi instituído porque os estrangeiros vinham para os Estados Unidos, compravam o imóvel, vendiam e iam embora sem pagar o imposto sobre o ganho de capital. Então por isso que é obrigatório a retenção de 15%. Como isso acontece? No momento de assinar a escritura de venda do seu imóvel, o cartório vai ter toda a documentação desse FIRPTA preparado por nós. Nós temos um time de especialistas em FIRPTA por ser um assunto muito delicado e complexo. Depois eu vou citar um exemplo de um caso que aconteceu essa semana. E esse time vai estar preparando tudo certinho, em tempo, porque tem data para ser entregue e vai enviar para o cartório para que ocorra o fechamento. Ok. Vamos dizer num caso onde não podemos evitar o FIRPTA. A pessoa comprou imóvel na pessoa física ou comprou no nome de uma empresa estrangeira. Então aconteceu o FIRPTA. Esse dinheiro foi lá para a receita, no máximo dentro de 20 dias depois do fechamento. O indivíduo tem que esperar o próximo ano fiscal vender o imóvel agora. Eu não tenho como solicitar essa restituição do FIRPTA agora. Eu tenho que esperar a próxima declaração que vai ocorrer em janeiro do ano que vem. Aí o que nós fazemos? Nós fazemos o cálculo certinho do imposto sobre o ganho do capital. Então se o indivíduo tem retido 10 mil dólares e o imposto é devido a somente mil, você vai receber um cheque de 9 mil dólares de volta. E tem alguns casos que nós conseguimos aplicar para o certificado de worth holding do FIRPTA. O que seria isso? Nós enviamos um processo para a receita onde nós demonstramos que aquele indivíduo vendeu o imóvel ou sem ganho, ou ele está dentro do limite de isenção, ou porque o imposto a ser pago é muito inferior aos 15%. Então a gente faz todo esse cálculo, monta um processo, envia para a receita e eles enviam de volta dizendo aprovado. Em vez de 15% não retém nada ou retém só 2 mil dólares, que é o suficiente para pagar o imposto. Então existem várias maneiras de estar trabalhando com essa retenção do FIRPTA. E existem algumas isenções também. No caso, por exemplo, se a pessoa que comprar o imóvel e for residir nesse imóvel e esse imóvel tiver um custo de 300 mil ou menos, o FIRPTA também não se aplica. Só que lembrando que a pessoa que comprou, ela vai ter que morar no imóvel. E outras maneiras também que o IRS aceita como isenção de FIRPTA, nós temos alguns casos de pessoas que eram não residentes, mas devido ter ultrapassado o teste de presença aqui, estão aqui há mais de 183 dias. Então a gente faz um affidavit, onde a pessoa assina dizendo, eu sou um residente fiscal hoje, tenho minhas obrigações aqui, então a Tire Company anexa, o cartório da Tire Company anexa nisso no processo e está eliminada a retenção do FIRPTA. Mas na maioria dos casos, infelizmente, existe a retenção dos 15%. Entendi, maravilha. E é difícil o cliente fazer esse formulário de longe, estando lá do Brasil ou não? De maneira alguma. O cliente não precisa estar aqui, como em todos os outros processos de abertura de empresas, de preparação de impostos. Nós agimos como intermediários, a gente entra em contato com o corretor, com o cartório e fica falando com o cliente no Brasil, ou se precisar falar com mais outras pessoas aqui. Porque muitas vezes a gente tem que falar com seguradora, então envolve-se outras empresas ou outras pessoas. A gente faz tudo sem que a pessoa esteja aqui. Então eu só preciso que o corretor ou o cartório me passe os documentos necessários para a elaboração do FIRPTA e a gente faz tudo com a pessoa estando à distância. Entendi. E o valor que o cliente realmente vai pagar do imposto, do valor que ele pagou para o que ele vendeu? Vou explicar para você. O ganho de capital é calculado da seguinte maneira. Você comprou um imóvel por 500 mil dólares. Você vendeu o imóvel por 600 mil dólares. Você vai fazer a diferença entre os 600 e 500, que vai dar os 100 mil dólares. E normalmente a alíquota é de 15%. Existem alguns casos, para aquelas pessoas que têm uma renda muito alta, que a alíquota do ganho de capital chega a 20%. Mas na maioria dos casos é 15%. Lembrando que quando nós vendemos um imóvel que estava alocado, como eu disse, a gente já conversou num outro vídeo, esse imóvel de locação é considerado um negócio aqui nos Estados Unidos. Uma das despesas que a gente inclui na declaração do imposto de renda é a depreciação. Então, tem muita gente que é sempre bom vocês avisarem que vende esses imóveis e não sabe que a depreciação tem que ser recapturada. Então, o que eu quero dizer? Então, nesse cálculo que eu acabei de explicar, vendeu por 600, comprou por 500, ganhou 100, eu preciso recapturar a depreciação. Vamos dizer que eu usei 5 mil dólares de depreciação nos últimos anos. Eu preciso adicionar isso de volta no meu cálculo. Então, vai ter um ganho de capital um pouquinho maior. E, por exemplo, nesse caso, decoração que o cliente gastou? Se a casa foi vendida com todos os móveis dentro, essa declaração a gente vai adicionar o custo do imóvel também para diminuir o ganho de capital. Outra coisa muito comum que acontece, dependendo quando a pessoa não compra, às vezes, um imóvel tão novo, ela tem que fazer reforma, tem muita manutenção. Então, toda essa parte que a pessoa gastou, que agregou valor para o imóvel, que a gente chama de improvement, a gente também vai incluir para calcular o imposto sobre o ganho de capital e vai diminuir o valor que você tem a pagar. Ai, maravilha. Isso é muito bom saber. É. Realmente, é a situação do meu cliente. Gente que constrói piscina, compra uma casa em piscina, depois já está lá 70 mil dólares com uma piscina. Então, se o imóvel vale mais 500, vale 570, pode não valer para a venda, mas para cálculo de imposto de renda ele vale 570. Colocou o painel solar, gastou mais 40 mil dólares, vamos adicionar mais 40 mil dólares. É, justamente porque no caso do meu cliente, era a casa de férias que vendeu mobiliada. Aí pode colocar os móveis. Então, dá para colocar os móveis, muito bom. Não, e vocês ajudaram muito porque intermediaram tudo, porque o cliente não estava aqui, ficou todo o tempo em contato com o Taro Company, comigo. Então, foi super interessante. E é bom porque o que eles me explicaram é que não vai esperar até o ano que vem. Vai dar para devolver em menos tempo. Então, você está falando do certificado. É, do certificado. O certificado é aquele processo que nós enviamos para a receita. Uma demonstração. Olha, o cliente comprou a casa por 400. Ele está vendendo por 350. Então, ele está tendo prejuízo. Ou o cliente comprou a casa por 400 e está vendendo por 450. Peraí, tem 50 mil de ganho? Tem o limite de isenção. E mais outras coisas que o cliente pode ter feito no imóvel, como a gente acabou de dizer, que agregou valor. Então, o imposto chegou a zero. Ou, outro caso, o imposto ficou retido de 50 mil dólares. Quando a gente faz o cálculo, o cliente tem que pagar só 2 mil. Então, a gente demonstra isso e eles emitem o certificado. Só que é muito importante que a gente receba do corretor ou do cartório o quanto antes essa informação. Porque a receita demora para processar esse certificado. E a gente também, o que eu fiz no meu caso? A gente explicou para o cliente. Pode ser que devolva em até 3 meses. Pode ser que não. Que devolva no começo do ano para o cliente estar ciente. Mas o nosso cliente estava ok. Ele entendeu que é uma retenção. Os corretores experientes, igual a você, eles sabem como funciona o Forbita. O que às vezes pega a pessoa despreparada, é que tem alguns corretores que não sabem da existência do Forbita. Então, ele está pensando que ele vai vender o imóvel e receber aquele valor integral. E, de repente, ali na mesa, na hora de assinar, ele recebe a notícia que 15% vai ficar retido. Aí leva um susto. Ele leva um susto. Então, por isso que é importante ter um bom corretor também, uma pessoa experiente para te auxiliar. E, às vezes, o cliente nunca ouviu falar do Forbita, leva um susto, quase desmaia. Não, tem que saber que é só uma retenção que vai ser devolvido. E aqui nos Estados Unidos é tudo muito sério. Então, é devolvido realmente. Tem muita gente que me pergunta, eu tenho alguns casos de clientes que estão esperando há seis meses, sete meses. Mas, Carol, será que esse dinheiro vai chegar? Eu falo, eu te garanto. Pode demorar mais um ano, um ano e meio, mas chega. Eu não tenho nenhum caso. E você deve saber também de pessoas que não receberam de volta esse dinheiro. O que acontece muito, para deixar bem claro para as pessoas, por que que, às vezes, demora? Os brasileiros têm nomes muito longos. Então, a gente aqui, normalmente, tem o primeiro nome, nome do meio e último nome. Aí, quando vai fazer o fechamento de um hemófono brasileiro, que tem cinco sobrenomes, nós nunca sabemos, às vezes, exatamente qual foi o sobrenome usado no cartório para que eu coloque a mesma documentação. Então, existe um conflito. Então, a receita demora para localizar aonde está essa retenção que foi feita no momento da venda. É verdade. Isso acontece com o Jonathan, meu marido, o tempo todo, porque ele tem muito sobrenome. E no imposto de renda, cada ano eles colocaram um sobrenome. Até no imposto de renda, a gente tem muito problema com isso. A gente tem com ele todo ano. O primeiro ano que a pessoa vem fazer imposto de renda com a gente, é quase que uma maratona. Porque a pessoa, quando tem quatro nomes, a gente tem que enviar com um nome, depois com outro, depois com outro. E como é uma comunicação entre dois sistemas, o nosso sistema e da receita, se não tiver igualzinho, o imposto não passa. Eu sei. Porque eu tenho um marido com nome longo, é um parto. Eu ligo e falo, não temos esse nome aqui. Eu falo, ai meu Deus. É exatamente isso. Agora, vamos falar um pouquinho de imposto sucessório, Carol. Sim. Fala pra mim como funciona aqui nos Estados Unidos. O imposto de sucessão é aquele imposto mais alto, vamos dizer assim, que o indivíduo paga, é quando ele vem a falecer. 40% alíquota do imposto de sucessão. Do meu coração agora. Então, é por isso que muita gente, a gente escuta, hoje nem tanto, porque hoje as pessoas estão muito mais informadas em relação a esse imposto. A internet ajuda muito, né? Mas há 20 anos, 30 anos atrás, eu lembro logo quando eu cheguei aqui, tinha uma história de milionários que deixavam, e na época era 50% o imposto de sucessão, que deixaram literalmente metade do patrimônio pra receita federal, por não ter montado uma estrutura adequada para evitar esse imposto, ou pelo menos diminuir, né? Então, é por isso que a gente sempre recomenda uma boa estrutura jurídica, ou um outro tipo de planejamento que a gente sempre faz junto com os nossos advogados, de abrir uma trust, passar as ações dessa empresa, dependendo do patrimônio adquirido aqui nos Estados Unidos. Às vezes, só uma empresa não resolve. A pessoa precisa de uma empresa e mais um outro apoio pra realmente estar protegido. E o não-residente tem uma isenção de 60 mil dólares. Então, se ele compra uma casa no nome da pessoa física dele de 500 mil dólares e morre amanhã, toda essa diferença vai ter que se pagar 40% de imposto. Isso é tirado do patrimônio da pessoa que faleceu. Então, é uma coisa, um assunto assim, que eu sempre bato na tecla. Ontem eu atendi um cliente que eu perguntei a idade dele, percebi que ele tinha uma idade mais avançada e com muita delicadeza. Porque quantos anos o senhor tem? Ele tinha 92 anos. E eu falando de imposto de sessão, imposto de sessão, imposto de sessão. E ele, não, mas eu não tô preocupada com isso agora. E, meu Deus, como que eu vou explicar pra ele que é 40% que pode acontecer daqui a pouco, né? A gente sabe, independente da idade, não é porque ele tem uma idade avançada e nós que estamos um pouquinho mais jovens, vamos dizer assim, que a gente não tem que se preocupar com isso. Porque acidente acontece com todo mundo. Você tem que estar preparado. Claro, é verdade. Tem que estar preparado. Não, é super importante, gente, ter um profissional qualificado pra te orientar, pra poder estar montando essa estrutura pra você, pra sua empresa, pra poder organizar a sua vida aqui nos Estados Unidos. É por isso que a gente recomenda o grupo Larson Account pra vocês. Eu realmente indico pros meus clientes, eu uso essa empresa, pra mim, porque realmente fez diferença na minha vida. Então, obrigada por você ter aceito o meu convite. Sempre à disposição. Gente, foi um parto ter a Carola aqui com a gente. Porque, realmente, a agenda dela é super lotada. Enquanto eu tô aqui, o telefone dela... Mas eu tenho tempo pra você. Não, obrigada. O telefone dela não para de tocar, tem um monte de gente batendo na porta, mas obrigada por estar aqui no canal. Estamos aqui sempre pra ajudar a responder todas as suas dúvidas e as dúvidas dos seus clientes. Não, e ela tira mesmo. Às vezes eu mando pergunta pra ela, pergunta dos clientes. Ela sempre é super atenciosa. Muito obrigada. Obrigada. Mesmo. Então, gente, se vocês têm dúvida, se vocês precisam de ajuda com o Imposto de Renda, eu super recomendo. A gente vai deixar todas as informações da Carol Larson e da Larson Account aqui na descrição dos vídeos. Se você não assistiu o vídeo 1, 2 e 3, assistam, porque tem a série completa aqui no canal. Então, muito obrigada pela participação. A gente vai continuar te indicando sempre. Tem também as indicações dela no nosso site. E pra você que assistiu, muito obrigada por assistir. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho